oi rapaziada a galera tá falando aqui que a moto do vitinho tá fazendo mais barulho que a minha entendeu a dele é o megafone e o meu o gscap carbo gp para tirar essa dúvida que quem vai fazer acelera moleque é brau é brau vai vitinho chega o couro chega o corpo eu tô filmando vamos ver qual que faz mais barulho mesmo coisa onde colaborar o amor eu acho que não vou nem ligar a minha doido minha foi mais E aí, Johnny? Aí fica a critério de vocês, né, meu? Tá ligado? Ô, Johnny, o que você acha? O que faz mais barulho? Sei lá, tá doido aí. O megafone ou o GP? Carbo. Tá igual, doido. Sério mesmo? Deixa aí no comentário. Fala aí, mano. Já dá um salve pra rapaziada aí. Olha, rapaziada. Eu não sei não, mas eu acho que da branca tá maior. É, tá maior? Tá maior.